Mandei orquídeas para Neto, meu grande amigo. Agora eu quero mostrar para vocês a camisa do Operário de Campo Grande. Essa camisa assinada, inclusive, está aqui pelo Cocada, irmão do Miller, e pelo Paulinho Rezende. Grande abraço para o repórter do terceirotempo.com.br, foi fazer uma corrida lá e ganhou essa camisa aqui do Paulinho Rezende e também do Cocada. E vocês podem ver que o Operário de Campo Grande também é Lupo, porque a Lupo veste o Brasil com o Valkyrie Love Fan. No início era um homem, Henrique. Ele comprou duas máquinas e começou a produzir meias. Essas máquinas nunca mais pararam. Nascia a Lupo. Com o tempo, Henrique fabricou mais do que meias, fabricou histórias. Como a do Luca. Enquanto ele ganhava no futebol usando a sua meia da sorte, a Lupo era a primeira a usar o revolucionário Phil Nylon. Ou o Sandro, que fez a maior bola de meia do mundo e ficou de castigo, bem na época que a Lupo teve a sua expansão industrial. E a Denise. Ela usava cabelo repicado, enquanto a Lupo lançava a meia da lupa. São muitas histórias. Enquanto bebês nascem, crianças vão à escola, pessoas casam. Em todos esses momentos, a Lupo está presente. São 90 anos produzindo o que todo mundo usa. 90 anos fazendo parte da história de cada um de nós.